Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos, ótima semana aí pra todos, vamos ver se essa semana a gente dá bastante talo né, isso é que é importante. E vamos aí aos palpites da cruzeta pro dia de hoje né, dia 27, dia do carneiro, dia do porco e também o dia do peru. Tá aí o 0369 do porco, que é bem viciadinha né, 0278 do peru, 8451 do galo, o galinho tá sumido hein, 8070 do porco, 1827 do carneiro e 1226 do carneiro. Que ontem foi dia 26 né, vamos dar uma prioridadezinha aí, de repente se você tiver com palpite no leão também pode ser a 1262 né, vamos ficar ligado aí ó. E é sempre bom julgar a melhor valer o Duque, é isso, que o Duque sempre salva né. Um abraço aí pro cambista Igor lá de Paracatu, um abraço aí pro Eduardo Marconi, Áurea Almeida, o seu Walter lá do Recanto das Emas, é minha amiga Vânia Bahia, canal lindo demais, também um forte abraço aí. Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone aí da minha grande amiga Ana Paula aí da Banca Águia Real, aquela banca que você joga terno, primeiro ao terceiro, segundo ao quarto, terceiro ao quinto, primeiro ao quarto, segundo ao quinto e primeiro ao quinto. Então de repente aí um terninho hoje igual, por exemplo, carneiro, porco, peru, galo e leão. Já um terninho bom e aqui dá pra jogar aí nesse esqueminha de primeiro ao terceiro, segundo ao quarto, terceiro ao quinto e por aí vai. Então vamos ver se a gente já começa a segundona aí com chave de ouro né. Já deu algumas viradinhas de ontem, igual por exemplo, ontem deu aí a 978 do chavetão aí duas vezes virada né. Tem essa 380 também aí que virou. Essa 325 também que virou duas vezes ontem. Vamos ver se hoje a gente dá sorte aí, beleza? Tenham todos aí um ótimo dia, forte abraço e boa sorte!